Música Olá, internet rápida é o sonho de consumo de qualquer internauta. Você já ouviu falar na tecnologia 4G? Pois é, como o próprio nome sugere, a internet 4G é a quarta geração da telefonia móvel. Mais do que uma simples progressão numérica, na prática há uma grande evolução, principalmente na velocidade. Isso vai trazer muitos benefícios ao usuário, que vai poder se conectar aos sites favoritos de maneira muito mais rápida. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Bruno Ramos, superintendente de serviços privados da Anatel. Tudo bem, Bruno? Como vai? Tudo bem. Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Obrigado. Bom, Bruno, o que muda então com essa tecnologia de quarta geração? É só a velocidade que aumenta? Olha, hoje em dia, qualquer ação que as pessoas usam em termos de comunicação, de acesso à internet, cada vez mais a busca da informação vem em sites com um volume maior de conhecimento que eles gostariam de acessar. Então, hoje em dia, todas as pessoas buscam conexões mais rápidas. Você pode fazer isso da sua casa, muito rapidamente. Hoje temos planos de serviços de empresas fixas oferecendo internet com velocidades rápidas. Mas no telefone celular, isso ainda, temos grandes velocidades, mas com a internet de quarta geração, vão ser compatíveis as velocidades, das taxas de velocidade, o que nós temos na nossa casa, o que nós vamos ter no telefone móvel. A definição de imagem também é melhor? É muito melhor. Nós temos, por exemplo, sempre que eu tenho uma velocidade maior de conexão, eu posso assistir um filme, eu posso assistir um vídeo em grande movimento, com uma qualidade de imagem melhor. É muito simples isso. Se você entra num YouTube, por exemplo, você tem uma imagem bem pequenininha, quer dizer, a qualidade não é tão boa, você consegue ver a imagem quadro a quadro. Com uma internet mais rápida, principalmente no seu telefone móvel, as imagens vão fluir mais rapidamente. Quer dizer, você vai ter uma qualidade melhor em assistir um vídeo ou algum filme. E quando é que a gente vai ter essa tecnologia disponível? Olha, a Anatel fez um edital em 2012, no mês de junho. Nós temos um planejamento nas cidades que vão ser sede da Copa das Confederações. A princípio, nós teremos seis cidades no Brasil. Já em 2013, nós teremos nessas seis cidades a internet quarta geração. E para o resto do país, qual é o cronograma? Na cidade, sede e subsede da Copa do Mundo 2014, que já sobe de seis para 22, Então, nós teremos em 2014, nessas grandes cidades, que são geralmente as capitais dos estados, já teremos também a internet quarta geração em 2014. Agora, na Rio+, vocês fizeram uma experiência com a internet de quarta geração. Como é que foi? Foi muito boa. Foi um sistema que foi feito num local pequeno. Só que o número de pessoas que acessavam as comunicações móveis era muito grande. Então, quer dizer, tínhamos delegados de vários países que trouxeram seus equipamentos. Então, de alguma forma, foi muito bem sucedida a experiência na Rio+, 20. E o Brasil é um dos primeiros países a implantar essa nova tecnologia? Dos países da América do Sul e América Central, sim. Um dos primeiros países do mundo, incluído o país da Europa. Nós temos hoje em dia os Estados Unidos com uma grande planta de celular de quarta geração, mas os outros países ainda são incipientes. Então, o Brasil se posiciona com esse edital da Anatel no rol de países que estão no topo da comunicação móvel. Bom, o brasileiro gosta muito de tecnologia, gosta de trocar o celular, comprar um aparelho mais moderno. Consumidor deve ir correndo às lojas comprar um aparelho. Se, por exemplo, vai viajar para o exterior, vale a pena trazer um produto importado? Olha, boa pergunta. Como eu disse, o nosso planejamento é a implantação da rede de quarta geração. Ela vai ser feita ainda durante 2013. Para termos algumas cidades, em torno de 20 cidades, em 2014. Então, temos tempo ainda. Não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa. O número de terminais ainda está sendo construído. Nós temos os celulares de terceira geração no Brasil. Todas as cidades grandes já têm 3G. Quer dizer, a comunicação tem uma boa velocidade. Os modems 3G também hoje, na maioria das pessoas, já tem. A quarta geração, nas cidades em 2013, que será disponível, aí sim nós vamos ter alguns outros terminais disponíveis. Mas vamos com calma. Nós temos um ano ainda de implantação. O investimento é muito grande. Quer dizer, o investimento das empresas que vão colocar esses equipamentos é um investimento grande. O número de antenas é muito grande também. Então, o Brasil tem um bom tempinho até isso entrar em operação em 2013. E esses aparelhos, eles devem ser muito caros? Qual é a previsão? Eu sei que vocês não controlam isso, mas assim, uma ideia. Olha, a tendência dos terminais de usuário é sempre depender da demanda. Então, se eu tenho uma grande demanda, pessoas comprando esse terminal, a tendência é que o preço caia. Logo no início de uma implantação, os terminais não são tão baratos. Mas a tendência é que essa quarta geração é um padrão mundial. O Brasil está completamente alinhado com os padrões internacionais. Então, todos os países do mundo vão ter internet de quarta geração. O Estados Unidos já possui, então a tendência é que os terminais sejam muito acessíveis em preços, inclusive, mais baratos, quando estiver na disposição, dos terminais terceira geração que nós temos hoje. O senhor disse também que em relação ao serviço também vai ser mais barato que o que a gente paga hoje para o 3G? Com certeza, porque a quantidade de valor que uma empresa cobra, ela depende também da demanda. Hoje em dia, é um número expressivo de pessoas que utiliza a internet móvel. Nós estamos falando de internet fixa, que é aquela da nossa casa, mas cada vez mais as pessoas, se você andar pela rua, você vê todo mundo mexendo, acessando o site, eu quero ir em um restaurante, entra para saber qual é o telefone ou se eu faço reserva. E é impressionante, porque é jovem, adolescente, adulto. Então, a comunicação móvel, o acesso à internet de comunicação móvel é uma situação que vai acontecer, é uma situação que é impossível ser revertida e com isso, com essa quantidade de pessoas que utilizam, o preço também vai cair. Bom, em relação à qualidade do serviço, hoje a gente contrata um serviço, por exemplo, você contrata um pacote com uma determinada velocidade, mas na prática você nem sempre consegue atingir essa velocidade. Que garantia que o consumidor tem que na quarta geração isso vai ser diferente? Independentemente da terceira ou quarta geração, existe uma regulamentação da Anatel sobre qualidade de transmissão de dados. É um regulamento que foi publicado em outubro de 2011, com entrada em vigor em outubro de 2012. Então, esse regulamento, ele traz padrões de qualidade que devem ser atingidos para qualquer tipo de comunicação de dados. Independentemente se é a terceira geração, que nós temos hoje, ou a quarta geração. Então, são coisas distintas. A Anatel, com essa regulamentação, ela busca padronizar a qualidade. Quer dizer, se uma empresa fala assim, olha, vou te oferecer uma comunicação de 1 megabits por segundo. Ela vai ter que cumprir. Ela tem que cumprir exatamente o que ela faz. Então, essa regulamentação, ela já foi aprovada em outubro do ano passado, sendo a implementação dela durante o ano 2012, para começar a valer a partir de outubro. Então, a quarta geração, no caso entrando na Copa das Confederações, ela já vai estar disponível, essa padrão de qualidade da Anatel. Bom, vamos falar um pouquinho do leilão que foi feito para essas faixas de frequência. O resultado foi o esperado? Foi o que o governo esperava? O leilão da 4G foi excelente. Para a Anatel atingir o objetivo, nós temos quatro grandes grupos com cobertura nacional. Isso quer dizer o quê? O usuário vai ter alternativa, pelo menos quatro empresas em qualquer área geográfica do Brasil. Eu, se eu não estiver satisfeito com uma empresa, eu posso ir para uma outra. É a base, a competição é a base de oferta de serviço com preço baixo e qualidade. Então, nós tivemos quatro competidores, todos com frequência nacional e alguns competidores regionais. Em algumas cidades do Brasil, nós não vamos ter quatro, nós vamos ter até seis prestadores de internet móvel rápida. E concorrência é bom para o bolso do consumidor, né? Excelente. A competição mostra que algumas empresas colocam um plano de serviço muito agressivo, todas as outras empresas acompanham. Então, a competição, ela não é ótima, ela é crucial para a obtenção de preços baixos e qualidade boa. Bom, esse leilão foi realizado não só para trazer a internet de quarta geração aqui para o Brasil, mas também para levar a banda larga para a zona rural. Como é que vai funcionar? Qual é o cronograma? O que as empresas vão ter que fazer, a contrapartida delas, para montar a estrutura na área rural? Como é que vai ser isso? O nome, vamos assim dizer, carinhoso que nós damos na Anatel para esse edital, é edital banda larga rural e urbana. O que acontece? Nós vendemos frequência para a internet urbana, onde as pessoas utilizam uma quantidade grande de dados, mas vendemos frequência também para a área rural. O que quer dizer isso? O Brasil tem uma lacuna grande de comunicação de dados na área rural. As obrigações que nós temos para a área rural, elas vão ser muito mais agressivas do que a área urbana. Então, até 2015, todas as localidades, sede do município, em raios, a partir dessa localidade de 30 quilômetros, quer dizer, então, todas as pequenas vilas, pequenos aglomerados que ficam dentro de 30 quilômetros da sede, serão atendidos com internet, que a gente chama de rural, mas com taxas que hoje são oferecidas na área urbana. Então, isso traz a implementação de uma política pública de acesso à informação para a área rural brasileira. O que não aconteceu, e nós temos um cronograma aí de três anos para que isso seja feito. No primeiro ano, 33% das cidades do Brasil. Nós temos hoje em torno de 5.500 municípios no Brasil. Então, 33% no primeiro ano, 33% até 2014 e completando 100% das cidades até 2015. A questão da infraestrutura pode ser um desafio no cumprimento dessas metas? Pode. Como eu disse, o investimento em infraestrutura, em construção de antenas, é uma carga pesada. Nós fizemos um plano de negócio, consideramos isso no leilão. Como eu disse, foi excelente o leilão porque todas as empresas entraram, entenderam as obrigações e tem dentro do plano de negócio, que a Anatel vai acompanhar, a obrigação de investimento ao longo dos anos para cumprimento das obrigações. Nós temos um histórico da Anatel de cumprimento total das obrigações que nós estabelecemos nos editais desde 1998. Então, nós pensamos que esse edital também será cumprindo a contento. Se não houver cumprimento a alguma punição, quebra de contrato, o que acontece? Sim, como eu disse, é sempre possível ter uma sanção. Só que o histórico da Anatel, que nós temos nesses 14 anos de existência da Anatel, é o cumprimento das obrigações. Caso não seja cumprido, existe um procedimento administrativo que pode levar a uma sanção, mas o principal é que nós temos garantias das empresas, que nós estabelecemos garantias para que a empresa seja obrigada a cumprir, que é o nosso principal meta, é levar o serviço à população brasileira. E o que representa esse serviço na zona rural hoje? Olha, por exemplo, hoje eu tenho obrigação de telefonia celular somente na sede. Então, a Anatel, o Ministério das Comunicações, vamos dizer, o Executivo como um todo recebe muitos pedidos de, olha, eu tenho uma escola que fica a tantos quilômetros. A obrigação que nós temos é que todas as escolas públicas rurais serão atendidas com internet rápida. Então, todas as escolas públicas rurais terão conexão de internet no Brasil. Uma pequena localidade, um hospital que fica a 25 quilômetros de um centro urbano, também será atendido. Isso faz com que o Brasil, que é um país continental, estabeleça, no meu ponto de vista, um caso mundial de cobertura. Nós não temos em nenhum lugar do mundo uma cobertura rural como será feita em três anos no Brasil. É um avanço excepcional em termos de capacidade de comunicação, inclusive de desenvolvimento econômico. Porque o Brasil tem uma área rural muito forte. O agronegócio. O agronegócio é muito forte. A comunicação, hoje em dia, ela se faz com suporte a equipamentos. Quer dizer, eu tenho máquinas agrícolas que são comandadas por meio de rádio. Isso pode ser feito aumentando a área econômica rural brasileira, colocando o Brasil, hoje, que já é uma parte do agronegócio, um dos principais agentes mundiais. Vamos assim dizer, nós colocamos o Brasil num patamar diferenciado na comunicação rural. Então, ganha também a educação e a economia. É, a escola pública rural, hoje, para mim, foi uma das políticas públicas mais importantes. Porque o homem do campo, hoje, ele vai para a cidade para ser atendido na escola rural. Hoje em dia, com a comunicação no campo, ele pode ficar no campo, tendo acesso à informação, tendo acesso à internet. Pode até fazer um curso pela internet, uma graduação, uma pós-graduação, um curso à distância, né? Pode ser feito, inclusive telemedicina. Telemedicina, hoje, é uma ação muito grande. Eu posso ter um médico num centro, comandando algum tipo de ação em alguma localidade que não tenha acesso. Então, a telemedicina pode ser suportada, inclusive, com a internet rápida também. Tá certo, Bruno Ramos. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço muito. Mais uma vez, muito obrigada. Mais informações é só entrar na página da Anatel. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.